Pega a visão do mar, tanta coisa eu quero te mostrar Tanta coisa pra você me dar, você do meu lado Eu fico alucinado, eu quero te mostrar o céu Quero te mostrar o sol Luz das estrelas, a luz do farol Pega a visão, reta ou falta que eu sinto no avião Mesmo que tu pense que não, engraçado é porque não me falta opção E é uma decepção, saber que eu procuro virou perseguição Ser você do meu lado, eu me sinto confuso, perdido na missão Se troca, eu te quero no meu quarto Gostosa, nada E ela me disse que fica a vontade pra fazer comigo Então vem se joga naquele rolê de bandido Pega a visão do mar, tanta coisa eu quero te mostrar Tanta coisa pra você me dar, você do meu lado Eu fico alucinado, eu quero te mostrar o céu Quero te mostrar o sol Luz das estrelas, a luz do farol E eu até queria que você viesse comigo Meu bem, mas se eu não vier tudo bem Outras me querem também Então para de marrar que eu sei que tu gosta Que eu sumi um tempo e hoje eu tô de volta Então bora pra dentro, bora, bora pra dentro, bora Foge comigo, bebe comigo essa noite Dança comigo, foge comigo essa noite Ando meio perdido, envolvido com a vida que vivo Nada faz sentido e mesmo sem destino O amanhã ainda começa a luz Pega a visão do mar, tanta coisa eu quero te mostrar Tanta coisa pra você me dar, você do meu lado Eu fico alucinado, eu quero te mostrar o céu Quero te mostrar o sol Luz das estrelas, a luz do farol Luz das estrelas, a luz do mar, tanta coisa eu quero te mostrar Luz das estrelas, a luz do mar, tanta coisa eu quero te mostrar